Fala, Grisada! O que tal começar no mundo das apostas esportivas? A Betisual é 100% segura e ela tem muita variedade de esporte em você fazer sua aposta. Então, primeiro, você entra com o link do canal, que vai estar no comentário fixado, que vai estar na descrição do vídeo. Segundo, se cadastrar lá. E terceiro, começa a ganhar dinheiro com suas apostas. Então, boa sorte, não se esqueçam. Você tem que ter no mínimo 18 anos para comentar.